Oi pessoal, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar no transtorno de estresse pós-traumático, ou como os psiquiatras gostam de chamar, o TEPT, que é justamente a sigla para transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um problema vivenciado por pacientes que experienciaram uma situação, um evento traumático muito impactante do ponto de vista psicológico. Originalmente, essa doença foi descrita pelos americanos, para se referir aos veteranos de guerra que voltavam para os Estados Unidos, retornavam dos conflitos, das zonas de guerra que eles estavam, e estavam com uma situação psicológica bastante alterada, bastante perturbada, depois de terem vivenciado um evento traumático bem impactante, que a gente sabe que é o contexto de guerra. Depois a gente foi vendo que esses estados alterados psicológicos também poderiam ocorrer em outros contextos, em outros tipos de eventos traumáticos, como por exemplo, sofrer assaltos, sequestros relâmpagos, testemunhar mortes, sofrer muita violência sexual, abuso físico, então outros tipos de eventos traumáticos também podem desencadear esse tipo de consequência psicológica bastante desagradável. Quais são os sintomas, então, que podem ocorrer depois de um evento traumático desse porte, e que a gente caracteriza, a gente diagnostica como transtorno de estresse pós-traumático? Então tem alguns tipos de sintomas aí que eu vou falar para vocês. O primeiro deles é a reexperimentação. O paciente começa a reviver, atualizar na mente, relembrar aspectos da situação traumática, como se fossem aqueles famosos flashbacks, ou seja, passam cenas que a pessoa fica lembrando de como que foi a situação desagradável, a situação perturbadora. Isso contra a vontade dela. Ela não quer pensar naquilo, porque ela sabe que reviver aquilo na mente faz mal para ela, mas ela não consegue. É contra a vontade dela. Depois, ela vai ter atitudes para ela tentar evitar ao máximo entrar em contato com situações que vão remeter ela à lembrança do trauma. Ou seja, ela vai fazer de tudo para não passar de novo naquele mesmo lugar em que aconteceu aquele assalto, ou que ela testemunhou a morte de uma outra pessoa. Ou seja, ela vai evitar o lugar que remeta a ela, que relembre a ela do trauma. Ela também vai evitar entrar em contato com as pessoas que estiveram presentes naquela cena traumática, ou então ela não vai querer mais ver noticiários, porque corre o risco dela ver alguma notícia muito similar com a situação que ela viveu. Então ela vai ter comportamentos de esquiva, é isso que a gente chama esse tipo de evitação. Ela também vai ter alterações emocionais que lembram até aqueles aspectos da depressão. Então ela vai ter sentimentos de culpa, ela vai começar até a se sentir culpada, por aquilo tudo que aconteceu, ou com raiva, vergonha, vai tender a querer ficar mais isolada, não vai querer mais contato com as outras pessoas, não vai ter disposição, energia, vontade para fazer as coisas do dia a dia. E também algumas distorções cognitivas, né? Então ela poderia ter feito alguma coisa de diferente, ela se sente responsável por aquilo que aconteceu, isso tudo são alterações que podem vir. Além disso, tende a ficar com um estado de hiperalerta, de hiper excitabilidade, que a gente chama. Então qualquer coisa, qualquer barulho que acontece inesperado, ela já toma um susto. Isso são reações de sobressalto, que a gente chama, né? Então uma pessoa que facilmente se assusta, ou que qualquer coisa já é capaz de deixá-la com o coração acelerado, com aquele estado de ansiedade mais exacerbado. É claro que depois de viver uma situação traumática, como essas que eu comentei com vocês, é normal que a pessoa demore um tempo para se recuperar psicologicamente e que retome a vida dela normalmente, né? Mas quando isso começa a demorar um tempo a mais aí para acontecer, em geral a gente define aí um prazo de um mês para que ela comece a conseguir retomar a vida dela de novo, quando passa disso, a gente já pode, teoricamente, diagnosticar a pessoa com transtorno de estresse pós-traumático. O tratamento, ele envolve medicações, né? Tem medicações que servem para controlar esses sintomas de hipercitabilidade, ajudar no sono, ajudar nos sintomas depressivos e também psicoterapia, tá gente? Psicoterapia, de preferência focada para o transtorno de estresse pós-traumático, é bastante recomendável e bastante eficaz. A gente sabe que muitas dessas pessoas vão ter os sintomas cronificados, mas quanto mais precoce essa pessoa for buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, melhor vai ser o desfecho aí desse problema. Um abraço, pessoal! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.